Fica calma que eu tô tranquila Ela tá me querendo mas eu tô é só contigo Você sabe o que sinto, sabe e te admiro Então fica calma e para de caçar motivo Fica calma que eu tô tranquila Ela tá me querendo mas eu tô é só contigo Você sabe o que sinto, sabe e te admiro Então fica calma e para de caçar motivo Elas olham meu andar, querem se aproximar Querem me levar para um lugar pra relaxar Mas eu tô com você, não quero nem saber Pode fazer fila, tenho nada pra dizer Querem minha atenção, pegando minha mão Cantando meu som, querem roubar meu coração Não vai dar, não vai dar, não vai dar Pode ficar com a minha que eu já sei o meu lugar Te levar pra ver o sol se pôr Brilhando pra nós dois Amanhecer curtindo seu amor O resto fica pra depois Fica calma que eu tô tranquila Elas tão me querendo mas eu tô é só contigo Você sabe o que sinto, sabe e te admiro Então fica calma e para de caçar motivo Fica calma que eu tô tranquila Elas tão me querendo mas eu tô é só contigo Você sabe o que sinto, sabe e te admiro Então fica calma e para de caçar motivo Uma menina que fica de olho na pista tem de monte Atenção pra essa mesma menina, tá sendo difícil Muito obrigado, mas de fato eu tô focado fazendo a grana girar Tô preocupado com o extrato, vamos ver o que que vai dar Vou construindo um castelo pra uma rainha morar Pra minha criança brincar, pro meu cachorro andar Não troco o futuro por um presente que não me leva a nenhum lugar Eu tô tranquilo, tô legal de problema Desencanei de todos os meus esquemas Tô dando valor pro que vale a pena Muitas me querem, mas só dá minha pique Fica calma, aqui eu tô tranquilo Elas tão me querendo, mas eu tô só contigo Cê sabe o que sinto, sabe te admiro Então fica calma e me para de caçar um motivo Fica calma, aqui eu tô tranquilo Elas tão me querendo, mas eu tô só contigo Cê sabe o que sinto, sabe te admiro Então fica calma e me para de caçar um motivo Fica calma, aqui eu tô tranquilo Fica calma, aqui eu tô tranquilo Fica calma, aqui eu tô tranquilo